A bola está rolando na arena. Grêmio e Santos. Matheus Henrique, o Jean Mota, tem o Pituca surgindo no Santos. Olha a bola na frente, toque de cabeça. Sacha dentro da grande área, bate para o gol! Gol! Pode comemorar, torcedor do Peixe! O Matheus Henrique, girando para lá, para cá, escorregou. O Sacha estava esperto, vai mandar tentar o segundo, bate no canto, para fora! Chute, rasteirinho, o Eduard. Inclusive, quando foi eliminado para o Corinthians, foi eliminado pressionando o time do Corinthians. Tenta Jean Mota, de perna direita. Ele está cheio de moral, nove gols na temporada. Em direção à área do goleiro Vanderlei, Jean Pierre. Tenta combinar a jogada, bola no meio, Kahneman de cabeça! Faz uma intervenção positiva do Pedro Jeromel. Olha o Jean, ameaçou, manda de longe. Agora vai a bomba para a defesa de Vanderlei! Paredão Vanderlei! Bota para escanteio! Perigoso, Soteldo está muito afim de jogo. Tenta complicar para a defesa, bate no canto! Vai para mais uma cobrança. Ele bate, sai de soco o Paulo Vítor. Olha o rebote, Felipe Jonathan, forte para o gol! Gol! O Santos chega ao segundo na arena! Carrega a bola, o meia do Grêmio, pedalou, tenta atrapalhar. Que lindo toque, Cortez, o gol! Gol! Impedimento marcado! Impedimento! Mas agora não pode mais. Jean Pierre autorizado, ele bate com desvio! Essa bola sai em escanteio! Apita o árbitro! Bola rolando, saída com o Grêmio! Participa com a bola em profundidade, a posição é legal, Vítor Ferraz levantou a cabeça, Jeromeu afasta, olha o rebote, Felipe, a bomba para a defesa! E não tem rebote! Como é que é, Paulo Vítor? Segurou direto! O árbitro agora sim autoriza, vamos ver quem é que vai, Matheus Henrique, bateu! A bola vai direto pela linha de fundo! Bateu por cobertura, apostar no mano a mano contra o Cortez, passou fácil pelo Cortez! Para trás, Jean bateu para fora! Que lindo lance do Soteldo! Ele entregou a bola para o Jean Lucas e se faz, Jean! Olha o que aconteceu! Que partida faz o Soteldo, né? Pela questão defensiva. Olha o Tardelli de primeira, bate Vanderlei! É, primeiro agora nesse lance do Tardelli, mas uma jogada individual, né? Você tem que entrar com a qualidade. O Léo Gomes, jogada de parede, André bate! Ele girou e a bola ficou. Maicon Tardelli, posição legal, Bruno Cortez conseguiu cruzamento nas mãos do goleiro Vanderlei. A gente chegando dentro da grande área, você fica de olho. Léo Gomes, olha o levantamento, desvio, bola sobrando, afasta Veríssimo! Tabela com o André, voltou, Viseu, primeira participação, carregou o Luan, tenta o passe, quase o gol contra! Lucas Veríssimo! Superando a média de jogos às 11. Olha o Everton, clareou, meteu na área, o corte acontece! Alisson, boa abertura para o Felipe, Jonathan dominou, pé canhoto, bate forte! Luan bota na frente, tocou para o Everton, Luma no mano com o Felipe, bate cruzado, Vanderlei mais uma vez! O Vanderlei, tem escanteio o Grêmio, bola viajando, fechadinho, toque, perdeu! Perde a chance o time do Grêmio! Everton, vai ele de novo, tentando achar uma brecha, cruzou, olha o desvio, Vanderlei, milagre, Vanderlei! E aí, sensacional o goleiro do Santos, é o paredão desse começo de domingo, incrível o Vanderlei! No meio de semana tem mais, olha o Everton, bota para cima do Felipe, levantamento do outro lado, Luan na cara do gol, para fora! Perde o Luan, perde o Luan na risca da pequena área, mas teve impedimento, o assistente número 2 está quebrando o galho do Luan! Plantamento, escorou, olha o André de bicicleta, na trave! Olha a sobra, bate para o gol, Vanderlei, estava valendo tudo! Quase um gol de bike do André! Incrível! Expediu o Kahneman, virou atacante, o Tardelli foi sozinho, lá do outro lado, se espichou, chegou atrasado! O Viseu chega, pisa na bola, o toque curto, olha o Everton, limpou a jogada, Carioa bateu para o gol! Gol! E que acaba, fim de papo, três pontos para o Santos, em um grande jogo!